Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio estamos com Cássio Espina, fundador e diretor-presidente da Anjos do Brasil, que vai falar dessa importante associação que tem a missão de fomentar o investimento Anjos para o desenvolvimento do empreendedorismo e inovador brasileiro. Olá Cássio, é um grande prazer estar aqui com você hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Muito obrigado por ter vindo. Oi Edré, eu que agradeço, é um prazer estar com você aqui, podendo falar um pouco, compartilhar essa temática aqui, inovação, que é uma temática tão importante para nós. Cássio, a Anjos do Brasil é uma organização bastante atuante, que há mais de 10 anos estimula o investimento de pessoas físicas em negócios inovadores. Você poderia contar para a gente como a Anjos surgiu, quais as principais atividades e os marcos e desafios? Claro André, prazer. Bom, a Anjos surgiu um pouco, talvez um pouco da dor, da necessidade que eu senti com o empreendedor. Eu fui empreendedor por mais de 20 anos e nunca tive nenhum anjo no meu início como empreendedor. E conhecendo essa prática feita internacionalmente, eu vi que sim, tinha um valor muito grande, até porque a própria OCDE recomende, com base em estudos, que é uma prática que apoia de uma forma muito efetiva os empreendedores. Enfim, depois de completar essa minha jornada como empreendedor e começar a apoiar esses empreendedores novos, com sendo investidor a ajuda deles, eu percebi que eu precisava fazer algo que ir além, que era justamente fomentar esse ecossistema no Brasil. E foi aí que foi a origem da Anjos Brasil. Foi buscar justamente uma organização sem fins lucrativos, que tivesse esse propósito de dar e disseminar essa prática, esse conhecimento e ajudar a fazer essas conexões entre empreendedores e investidores. Então, esse é o começo da jornada nossa. Acho que a gente teve várias conquistas durante esses anos todos, teve crescimento dessa prática. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei, eu sempre falo, eu pus no Google e não apareceu nada aqui no Brasil. E hoje não, hoje é uma prática muito disseminada, muitas redes novas surgiram, inclusive a gente atua muito em parceria com as novas redes, muitas empresas surgiram, inclusive a partir de pessoas que começaram a atuar como membros da Anjos, depois criaram seus próprios grupos, ligaram muitas universidades, enfim. A gente entende que é grande realização do que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos. Claro que ainda temos muito para fazer, quando a gente vê para o tamanho do Brasil, o tamanho do país, também da nossa economia, o potencial que a gente tem, a gente sabe que a gente precisa desenvolver muito e por isso que é importante estar juntos aí de uma forma muito colaborativa com todo mundo disseminando cada vez mais essa prática. Muito bom, né? Uma atuação estratégica no ecossistema, porque a gente sabe que o investidor Anjo, ele não agrega só recursos financeiros, né? Ele agrega toda uma expertise, uma competência profissional que auxilia os empreendedores nessa jornada, né? Para cruzar o famoso Vale da Morte, né? E você poderia falar um pouco para a gente sobre alguns números da Anjos, em termos de empreendedores apoiados, investidores que fazem parte dessa rede e investimentos já realizados? Claro, claro. Então, hoje a Anjos do Brasil tem 550 membros ativos, né? Espalhados em nacional, a gente tem os chamados núcleos regionais, são grupos locais que vão desde Porto Alegre até Fortaleza, então passa por Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília, Recife, enfim, em Fortaleza como já assisti anteriormente, né? Então, e temos aí mais de 200 investimentos realizados, né? Esse ano vamos fechar, esperemos aí, já fechamos até agora, 19 investimentos só nesse ano, então esperamos aí crescer esse número e quem sabe fechar no final do ano já com uns 230 investimentos ou mais, quem sabe, né? Consolidar esse mercado. Então, acho que a gente já tem aí um marco, né? Bastante significativo, né? Em termos de desenvolvimento dessas startups, né? Startups já, algumas já crescendo bastante, já, né? No mapeamento recente que a gente fez, já tendo captado, né? As que a gente investiu já um total de mais de 300 milhões de reais, então você vê que estão crescendo muitas delas, claro, não são todas, né? Infelizmente faz parte do processo, mas a gente sabe que o papel do investidor anjo, ele faz sim muita diferença, né? Para acelerar esse crescimento, né? E aumentar a chance de sucesso, justamente pelo que você falou, pelo papel de agregação de valor, de conexões, experiência e rede de relacionamento. Legal. Cássio, só uma dúvida, o investimento, ele é feito individualmente pelos investidores associados ou ele é feito pela associação? Como é que funciona? Boa pergunta, é feito individualmente, tá, André? A gente entende que é importante essa conexão direta do investidor com o empreendedor, porque é a partir daí que ele justamente vai poder dar esse apoio, que não é só capital financeiro. Então, cada investidor tem, né, a discricionalidade de poder escolher aquelas startups que ele sente maior afinidade, tem maior interesse. Enfim, normalmente esses investimentos são feitos em grupos, às vezes por 5, 10, 20 ou mais investidores da rede que se interessam para alguma startup. Normalmente esse grupo tem um líder, um ou dois líderes, né, que a gente chama, que coordena esse processo tanto antes do investimento quanto pós-investimento. Mas a ideia é que todos os investidores tendo esse investimento direto vão ter um interesse especial para dar esse apoio, esse suporte, né, e ajudar essa startup. Perfeito. E eu imagino que vocês não tenham nenhum recorte regional nem setorial, né, ou seja... Não, a Anjos Brasil é uma rede nacional, então a gente olha startups de todo o Brasil, além disso, a gente é agnóstico setorialmente, que significa que a gente tem investidores de todos os segmentos, né, investidores que vêm desde a área industrial, da área de serviços, serviços de comércio, enfim, em todos os segmentos, da área de saúde, educação, enfim, de tecnologia, de área financeira, então cada um tem, né, os seus interesses. Então a rede como um todo, né, é bastante diversa, bastante ampla e por isso que a gente recebe startups de todos os perfis, todos os tipos, de todos os locais, né, e a gente gosta dessa diversidade, gosta, né, também de diversidade de empreendedores, a gente acha que é super importante, a gente tem um valor muito significativo, né, para ter, né, dentro da nossa missão aí, né, expandir o máximo essa prática para todos os tipos de empreendedores possíveis aí que sejam viáveis para receber investimento antes. Perfeito, é realmente uma atuação impressionante, né, em rede, porque além do impacto econômico, você também tem impacto cultural, né, na mudança da nossa cultura para estimular esse tipo de investimento. Cássio, como é que investidores e startups podem participar das atividades da Anjos do Brasil? Existe algum e-mail específico? Vocês avaliam a entrada de novos investidores e startups? Como é que funciona? Tem algum processo? Sim, sim. Assim, toda a nossa entrada, vamos chamar, serve pelo nosso site, né, a gente tem no site uma área para investidores e uma área para empreendedores, inclusive com muito conteúdo, a gente busca gerar muito conteúdo para ambos os públicos, né, essa área que você falou de conhecimento, de cultura, né, e lá também tem, tanto para os investidores se candidatarem a se tornarem membros, né, a gente tem duas categorias, uma de investidores Anjo e outra também que é mais recente, mas de conselheiros advisors, que às vezes estão em uma fase ainda não de investir, mas sim tem a capacidade de agregar muito do seu conhecimento e experiência, a gente acha também muito importante, né, porque é um grande valor, então ele é um investidor ou candidato também para conselheiros advisor, ele entra, ele faz um pequeno cadastro, preenche essas informações, a gente sempre faz, claro, uma avaliação para ver se está enquadrado no perfil, a gente é uma rede aberta a todo mundo, mas a gente quer ter certeza que são pessoas, claro, sempre idôneas, né, que estão com um propósito real de poder apoiar essas startups de uma forma bastante, vamos dizer assim, transparente e de agregação de valor, então, e para os empreendedores a mesma coisa, ele pode entrar no nosso site, é importante que ele leia, conheça todos os requisitos necessários para ele estar apto a poder submeter a startup dele, e aí, estando, ele pode sim submeter ela, vai preencher um formulário também com as informações principais, enviar alguns materiais, né, de apresentação, enfim, tudo mais, e a gente tem um time que faz uma avaliação, e a gente seleciona, em média, três a quatro startups por mês, todo mês são apresentadas três, quatro, novas startups para toda a nossa rede, né, então, e aí, claro, cada investidor vai escolher aquelas que se interessam, né, como já comentei anteriormente, para poder avançar nesse processo de avaliação, mas a gente faz essa, quer dizer, para análise, a gente quer, olha, deixar claro, por exemplo, eu gostaria até de colocar mais, mas também não adianta, né, não precisa colocar dez startups, eu falo, quando o investidor vê o último pitch, já esqueceu do primeiro, então, não funciona, né, a gente tem uma limitação aqui, e nesse sentido é óbvio, que a gente fala para o empreendedor, a gente acaba tendo que selecionar aquelas startups que estão mais preparadas, que estão mais capacitadas, que estão, né, enfim, por isso que é importante para você, empreendedor, né, estar o mais estruturado possível, mais preparado para conseguir, e eu digo, não é só para o investidor, né, é para o mercado, né, o mercado é assim, né, os seus clientes, eles, o cliente cada vez mais é mais exigente e com razão, ele quer soluções melhores, mais competitivas, então você tem que estar bem apto, agora, certamente, eu digo, aquele empreendedor que está bem preparado, não só preparado de conhecimento, mas está executando muito, conseguindo realizar aquilo, certamente vai ter muitos investidores interessados em investir nela. Perfeito, Cássio, olha, muito obrigado pela entrevista novamente, vamos deixar aqui na descrição do vídeo os links para o site, os links para empreendedores, né, para investidores. Eu falei, eu agradeci novamente a oportunidade de estar com você aqui hoje, um grande prazer mesmo, né, e estimular cada vez mais empreendedores aí para o nosso país. Perfeito, e você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Inovação